E aí, boa noite. Tu tá indo encontrar a tua ex, né? Que? Qual o nome dela? Eu não tô indo encontrar a minha ex. Irmão, são duas e meia da manhã de uma terça-feira. Você tá vestindo uma camisa da hora. É a preferida dela, né? Pô, mano, valeu essa camisa aqui da Basicamente, tá ligado? Ela não amassa, não desbota. Pô, peraí, mano. Isso daí não quer dizer nada. O bar que a gente tá indo é em outra cidade. Tá, e daí? Fala a verdade. Ela bebeu bastante, te mandou mensagem de madrugada. Tu tava se sentindo carente e decidiu mais uma vez fazer a vontade dela. Como você sabe disso? Vai por mim. Eu já vi essa situação inúmeras vezes. Tem certeza que você quer passar por isso? Tem razão, acho melhor ir pra casa. Ótima escolha. Obrigado, irmão. Nossa, eu não acredito que ele te deixou sozinho aqui a essa hora. Ele é um babaca mesmo. Mas aí, gostei da sua camiseta. Ficou bom em você.